Então nós vemos que essas pessoas que estão nas igrejas, mas não são crentes verdadeiros, elas precisam de plateia para o seu trabalho. Se elas não estiverem na foto da igreja que fez o trabalho tal, elas se sentem discriminadas e elas ficam iradas porque elas não apareceram para a igreja. Se elas não estiverem à frente dos trabalhos da igreja, elas ficam com raiva e indignadas por causa disso. Se elas não tiverem cargos na igreja, elas se sentem realmente pessoas no direito de murmurar, de reclamar e criar contendas na igreja. Se elas não tiverem o destaque no livro da história da igreja a qual ela pertence e não for mencionada por todas as gerações, ela se sente realmente irada com tudo isso. Assim como os fariseus precisavam de plateia para suas atividades religiosas, também esses que caminham pelo caminho espaçoso, largo, para a porta larga, são esses que assim desejam essas coisas. Eles não vivem em busca da glória de Cristo, mas da sua própria glória. São pessoas, conforme Mateus 7, verso 16 a 20, são pessoas que dão frutos ruins, porque são árvores ruins. Essas duas árvores também estão dentro da igreja. Jesus está referindo aos falsos profetas, mas isso se aplica a toda igreja. São pessoas que não dão bons frutos. E quais são os frutos bons? Obediência a Deus. Amor ao Senhor. Se você olhar, Jesus fala assim, que eu nunca vos conheci a partagem em vós que praticais a iniquidade. Vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. Eles pertenciam à igreja, faziam parte da igreja. Nesse caso, pior ainda, eram pastores da igreja. Mas Jesus os rejeita, porque justamente eram árvores ruins. Se isso se aplica a pastores ou falsos pastores, não se aplica aos membros da igreja?